BORICEDES, O CARA DAS BANDAS 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 Não importa o que diga minha família Quero você pra sempre na minha vida Com você discuta cada momento Antes que o tempo passe e não dê mais tempo Disposta a trocar a bagaceira Por uma Netflix em plena sexta-feira Isso é amor Isso é amor Sossega, vem fechar comigo Vejo em você a metade que eu preciso Sossega, vem fechar comigo Vejo em você a metade que eu preciso Isso é amor Isso é amor Valquíria Santana Valquíria Santana Valquíria Santana Valquíria Santana Vou sentir uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá perto pra mim Será que já se acostumou a dormir com os dois cabeceiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo chato de despertador Será que já se acostumou? Como é que tá seu coração sozinho, sem mim? E se tiver igual ao meu que tá tadinho O nosso bem escute a dica Pegue a sua vida e traz de volta pra mim E traz de volta como é que tá seu coração sozinho Sem mim, sem mim E se tiver igual ao meu que tá tadinho O nosso bem escute a dica Pegue a sua vida e traz de volta pra mim Valquíria Santana Será que já se acostumou a dormir com os dois cabeceiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo chato de despertador Será que já se acostumou? Como é que tá seu coração sozinho, sem mim? E se tiver igual ao meu que tá tadinho E se tiver igual ao meu que tá tadinho O nosso bem escute a dica Pegue a sua vida e traz de volta pra mim E traz de volta como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu que tá tadinho O nosso bem escute a dica Pegue a sua vida e traz de volta pra mim Aonde que foi parar A sua certeza Parece que quer trocar de mesa Pra quem falou que não ia Nunca mais olhar na minha cara Não tira o olho daqui Já tá deixando eu e ele sem graça Ele já tá perguntando Quem é esse aí que não para de olhar É alguém que me fez mal, mas se não fosse ele eu não ia te achar Sabe aquele inconveniente Na mesa da frente olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa Gastar essa ciúme é só um qualquer Que sabe trair, mas não sabe perder Sabe aquele Tem inconveniente na mesa da frente olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa Gastar essa ciúme é só um qualquer Que sabe trair, mas não sabe perder E tá com inveja de você E tá com inveja de você E tá com inveja de você Valkyria Santana Pra quem falou que não ia Nunca mais olhar na minha cara Não tira o olho daqui Já tá deixando eu e ele sem graça Ele já tá perguntando Quem é esse aí que não para de olhar É alguém que me fez mal Mas se não fosse ele eu não ia te achar Sabe aquele Inconveniente Na mesa da frente olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa Gastar essa ciúme é só um qualquer Que sabe trair, mas não sabe perder Sabe aquele Inconveniente Na mesa da frente olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa Nem precisa Gastar essa ciúme é só um qualquer Que sabe trair, mas não sabe perder E tá com inveja de você E tá com inveja de você Tô aqui bebendo em botequinhos De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125002 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama Derrama, derrama Cerveja Tal que minha santa ama Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Eu nunca mais recaí Só que agora Bebeu todas as indignidades Tem bater uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Onde você tava essa hora Te liguei E não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Só as malas já estão lá fora A casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga E vai ficar com sua rapariga E vai ficar com sua rapariga Vai ficar com sua rapariga Qualqueria soltana Qualqueria soltana Qualqueria soltana Qualqueria soltana Onde você tava essa hora Te liguei E não atendeu E não atendeu Tava te esperando aqui fora Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Sua soltana Em sua vida Sai da minha vida E não atendeu Tava te esperando aqui fora E vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga E vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga E vá ficar com sua rapariga Outra vez tô aqui com o mesmo objetivo Esquecer antes de cegar o intro Mas a cada dose que desce Só minha vontade de ligar Eu vou empurrar algo na mente Pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer Bebi até cair, cair, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Fui beber pra te esquecer Bebi até cair, cair, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Outra vez tô aqui com o mesmo objetivo Esquecer antes de cegar o intro Mas a cada dose que desce Só minha vontade de ligar Eu vou empurrar algo na mente Pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer Fui beber pra te esquecer Bebi até cair, cair, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Fui beber pra te esquecer Fui beber pra te esquecer Bebi até cair, cair, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Fui beber pra te esquecer Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Hoje não tá fácil Não tô bem Eu só liguei pra ela Mais noventa e nove vezes Olha só o que faz Eu de novo discutindo Com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumi de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa certa Que teve palavras Eu também jurei te esquecer Que conversa afiada Contando com essa Vai ser a centésima Chamada Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora Pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou ligar pela centésima Primeira Valdeira Valdeira Santana Valdeira Se eu me atender De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa certa Que teve palavras Eu também jurei te esquecer que conversa fiada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende, nem que seja só pra me xingar Vai, atende, você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira, se você não me atender eu vou lhe apelar a centésima primeira Vai, atende, nem que seja só pra me xingar Vai, atende, você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira, se você não me atender eu vou lhe apelar a centésima primeira Se você não me atender eu vou lhe apelar a centésima primeira Primeiro bar, o sorriso ainda tava na cara Segundo bar, você até flertou com alguém Terceiro bar, você já tava de cara amada Do quarto boteco pra frente, você não tava mais bem Será que cê não percebeu que a culpa não é domente ou de quantas cê já bebeu Vai, atende, você deve tá olhando agora pro seu celular O que você realmente quer nenhum, nação do mundo vai te servir Vai derramando água salgada dos meus olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escora, vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Vai derramando água salgada dos meus olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escora, vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Pede eu Não há que iria assantanar Será que cê não percebeu que a culpa não é domente ou de quantas cê já bebeu Vai, atende, você deve tá olhando agora pro seu celular O que você realmente quer nenhum, nação do mundo vai te servir Vai derramando água salgada dos meus olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escora, vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Vai derramando água salgada dos meus olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escora, vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Pede eu Em cada balcão que escora, vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e seu coração pede eu Pede eu Não vem com essa conversa de falar de amor Que em menos duas semanas já se apaixonou E que quando deitou na sua cama a saudade gritou Dá stop Sem fingir Sem mentir Para mim Sem enrolar Que vai ser melhor assim Melhor assim É Sem iludir Não me ilude Porque eu já sofri demais Não me ilude Se você só quiser brincar Não me use Cansei De tentar encontrar o amor e nunca encontrei Não me ilude Porque eu já sofri demais Não me ilude Se você só quiser brincar Não me use Cansei De tentar encontrar o amor e nunca encontrei 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 Valquíria, Santana Não vem com essa conversa de falar de amor Que em menos duas semanas já se apaixonou E que quando deitou na sua cama a saudade gritou Dá stop Sem fingir Sem mentir Sem mentir Para mim Sem enrolar Que vai ser melhor assim Melhor assim É Sem iludir Não me ilude Porque eu já sofri demais Não me ilude Se você só quiser brincar Não me use Cansei De tentar encontrar o amor e nunca encontrei Não me ilude Porque eu já sofri demais Não me ilude Se você só quiser brincar Não me use Cansei De tentar encontrar o amor e nunca encontrei E nunca encontrei E nunca encontrei E nunca encontrei Não vem com essa conversa de falar de amor Eu confiei, entreguei meu coração Todinho em tuas mãos pra você cuidar de mim Mas tenho medo de você me enrolar Me usar e deixar pra lá Não mereço sofrer assim Todo amor pro mundo que uma mulher pode dar Eu te dei, nunca deixei faltar Então ou você me assume de vez Ou pode me deixar Não vou cair mais na tua conversa Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Pra você bagunçar Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Pare de bagunçar Amanhã pode ser você em nenhum lugar Valquíria Santana Valquíria Santana Ou pode me deixar Não vou cair mais na tua conversa Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Ele não é brinquedo não Pra você bagunçar Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Então não brinca com o meu coração Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Pare de bagunçar Amanhã pode ser você em meu lugar Tá legal, a gente brigou, você chorou, estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você errou e hoje fui eu Então deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala, desfaz essa mala Esfia logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando E pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos, a gente vive brigando E depois de toda briga a gente faz amor Chorando A gente faz amor chorando Chorando Foquinha Santana É melhor a gente brigou, você chorou, estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você errou e hoje fui eu Então deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfia logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Chorando E pra fazer amor chorando Chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos, a gente vive brigando E depois de toda briga a gente faz amor Chorando A gente faz amor chorando Chorando Esfia logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando E pra fazer amor chorando Chorando Podemos não ser perfeitos, a gente vive brigando E depois de toda briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Chorando E desfaz essa mala Ai, 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 tudo bem Hoje vi no Instagram uma foto sua com outro alguém Isso mexeu comigo e hoje confesso não tô nada bem Agora me responde o que eu não tenho, o que ela tem O que ela te dá, o que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu errei Pra você me deixar ir mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar O que ela te dá, que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu achei Pra você me deixar ir mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar Espero que não volte atrás porque não vou querer mais Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Valkyria Santana O que ela te dá, que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu achei Pra você me deixar ir mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar O que ela te dá, que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu achei Pra você me deixar ir mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar Espero que não volte atrás porque não vou querer mais Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.